E aí, aqui é o Ian do canal GeekZero e sejam bem-vindos a mais um vídeo de One Piece. Se embora vem mais um episódio, então já chega deixando um like aí, que seu like é muito importante pro vídeo. E se você tá curtindo os reacts de One Piece e já quer ver os próximos, vira membro aí que os membros recebem tudo antecipado. Vai acumulando de 10, 15, 20, vamos tentar chegar no máximo antecipado possível. Então é só clicar no botão seja membro ou ir no primeiro link da descrição, confere tudo aí que você vai curtir demais e agora bora pro react. Essa balde dome. Acabou o show agora? Thank you, baby. Ah, não! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, yeah! Jogou na cara, mano! Meu Deus! Ó, os homens bonitos aí, ó. Olha esse cara. Olha esse cara. O que que foi isso? ? Se não fosse esse bicho em cima da cabeça Ele cega um pouco também, né? Mano, o advogado Já vi o pessoal falando que existe Mas nunca ouvi não Matou e poucas Ele é meio psicopata, velho Vamos lá É todo mundo muito feio aí, são piratas raízes, né? Pirata é feio pra caramba. Meu Deus, os caras todo do ai e lõe de idão. Esses maluco tão tirando também, mano Tem que amassar eles Mano, o One Piece tem qual colocação Acho que tá no top 2 Só abaixo de Mushoku Tensei O bigodinho Eu tô jogando rapaziada O Shoku Tensei nem é anime E One Piece não tá no top 2 Porque eu não sei em qual top que ele tá não Não paguei pra pensar até hoje Não paguei pra pensar Meu Deus O Shoku Tensei 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 O que é isso, mano? Sogo Kingo. Tô só vendo o top de vocês, hein, mano? Tem uns top bão aí. Eu acho que eu só vou fazer um top mesmo, oficial, depois do fim de One Piece. Acho que eu vou fazer uma live suprema no YouTube, assim, elencando, fazendo um embate suprema dos animes, tá ligado? Quando eu terminar, chegar no semanal de One Piece, né? Aí já pode. Ele tá robôzão, mano. O Frank ficou muito da hora, mano. Eu gostei do Frank. Eu de armadura. Ah! Ah! No fim da maratona, gente. Da maratona, quando eu chegar no semanal. A mãozinha. Como assim, velho? E é tipo uma mão de um tamanho normal, né? Teoricamente. Tá cheio de gadgets agora, hein? Por mais de três segundos? Puxa! Vem o cabelo, mano. Como assim? Ele tem cabelo? Tadikau! Ele consegue! Muito foda! Pô, o que é que tem isso aí, mano? Não, o Frank tá foda, mano. Gostei. O que é que tem isso aí? Mais uma canção. E aí? Então, o que é que tem isso aí? Eu sou o que tem isso aí? Eu sou o que tem isso aí. Obrigado por assistir. Caralho! Avisem ao mundo todo! Caralho, que foda! Nossa, muito foda! Por que foda, mano? Olha isso! O Mio meteu os ossos. E a Marinha, ela só ouvindo, né? Cala a boca, Marinha! Essa ideia é só mais uma música. Aleatório, mano. New World. New World. Caramba Tem logo o saxofone O cara lá aqui Olha ele lembrando Ele pensando nos bons momentos Olha os caras A cor tá mó bonita Podia ter legendinha né Pelo menos Quem tá mostrando chapéu deve tá falando disso né Que é pros Mugiwaras Tá quase uma up Aqui Discurso no jutsu musical Verdade Opa essa parte é boa hein Toma aqui ó Só essa radinha do Vino Xtreme No saxofone Isso é louco Pior que essa cena ficou estranha né Tava tentando imitar o Vino Xtreme E deu errado Muito foda mano Gostei E saiu vazado Muito foda Gostei Vai chegar, mano. Nossa, vai ser logo o cara que deu um cacete nele. Ah, tu vai ter que vazar logo. Olha que da hora. Mano, eu gosto muito desse arco. Eu tô no episódio 3 do arco, mas eu gosto muito. Ele tem uma pegada legal, mano. Ah, acabou o episódio. Foi bem da hora também.